Oi! Cê é louco! Oi! Tem uns remendinhos, cês viram, né? Bora de vir, cê... Salve, rapaziada aí do canal do Lourdes do Jacaré. Eu tô com o ombro das cavernas aqui agora, galera. Dá uma olhada pra cê ver. Quem? Ô! O pé! O pé arrumou um carro a cara sua agora, né? Olha, pô! De hoje, os carros querem a cara, velho! Ô! Como é que é o nome? Federico, né? Federico, vende a caminhonete pro pé, que é a cara dele, fi! Já é minha, fi! Nossa! Galera, já deixa o like no vídeo, né? Eu vou mostrar essa 10 zonas pra cês aí, ó! Fique! O pé fez ela do começo ao fim! Quem fez... Ô! Essa caminhonete que você fez ela foi pra cê! Ó lá! Opa! Nu! Ó o cabelo do homem, galera! Tamanhada! Galera, eu vou mostrar essa 10 zonas pra cês aqui! Já vai deixando o like aí no vídeo aí! Olha aí pra cês aí, cara! Que nave, fi! Olha aí, fi! Que top! Mostrar por cê! Sem placa! Sem placa? Aquela? É! É! E esses buraquinho que é? Pra entrar no... No... Não tem o radiador! Vai ser o radiador, fi! Não tem o radiador! Galera de Deus! Não é pra cês verem! Farolzinha amarela igual a moranga! Parece que ela tá com... Bem emboladinho na base! Opa! Ó aí, galera! Na Beber! Ó! Que noite! Tá ligando um pouco chique, hein, fi! Galera, dá uma olhada pra cê ver os detalhes que esse homem faz! Ó os calcinhos de motor! Os trens todos! Colocou um radiadorzão aqui, fi! Tem seis cilindros e não tiver radiador que presta! Tem uma caixa d'água só! Primeira volta, fi! Já era! Olha aí, galera! No grau, vou falar com o pé aqui como é que foi feito o projeto! Olha aí pra cê ver que carro mais top, velho! Olha aí pra cê ver os detalhes! Aqui também é pra refrescar o pé! Já entra um arzinho aqui, ó! No que modelo, galera! Dá uma olhada aí pra cê ver! Não pode falar um! Eu gostei! Foi do tapete aí, fi! É porque não deu tempo de acabar aí! E a garrocha, fi! E a garro... E a garrochinha! Hã? Olha aqui, velho! Colocou um negocinho aqui pra... Ficou massa, hein! Top pra caralho, cara! Ficou filé, velho! Ufa! Olha aí! Véi, cê fez a suspensão dela igual cê fez na minha? Isso, gente! Ex-modelo, né? Daqui é modelo! As duas estavam aqui no dia, galera! Colocou uns negocinho aqui atrás pra amarrar as motocas, ó! Aqui é uma angarela que vai, é! Burrão! Burrãozinho! Tá doido! Galera, dá uma olhada nesse aí, fi! Macia! Cê é doido! Olha aí pra cêzinha, galera! Ficou muito top! Muito massa mesmo! E quem quiser fazer a suspensão aí, a melhor do Brasil é aqui, fi, ó! Pé de suspensão! Vou deixar o número dele na descrição aí, tá, galera? Então já... Olha lá! Olha aqui, cara! Os detalhes! Vou mostrar mais pra cêzinha! Pegue um carro desse daqui hoje pro cara fazer aí! Igual cê fez aqui! Cê pegou esse carro desde o começo, não foi? Já tô com isso do zero, né? Do zero! Desmontei tudo! Não tinha o chassu! Não tinha o chassu! Pera aí! Desliga lá que esse não! Seis cilindros, se cê deixar ligado mais de vinte minutos, acaba o combustível! Cê aqui, se não tiver o caminhão abastecendo... É, tá até boa! Tá fazendo dois por um! Tá até boa! Chegou pra o Fred! Não, então tá boa! Não dá pra... Deixar mais econômica! Não dá pra... Por que que dá com o Bruno? Falei, falei mesmo! Pera aí! Essa caminhonete aí cê fez ela do começo de tudo, né Pera? De tudo! O projetão aqui, o Fred sempre quis um... Igual um bem diferente, né? Pera aí! Vamos fazer uma RAT! E esse tipo de projeto não é um projeto que cê pega assim pra fazer só mais pra... Ou cê pega, Pera? Cara, esse projeto aqui, como eu tava mais ou menos quando começou aqui, né? Eu falei, Fred, eu posso fazer, mas posso fazer por semana! Somente no final de semana! Mas é complicado! Eu tenho muito serviço na fixa, eu tenho vaga agora só pra outubro, dia 15! Nossa, velho! Tá vendo aquela enjoada? Oh, meu Deus! Aí que toma muito tempo! Toma muito tempo, né Pera? Eu fiquei um ano e... Dois anos pra fazer essa caminhonete! Mas igual eu falo, o Pera ficou dois anos, mas cê marcou o trem com três, né Pera? Que cê costuma fazer desse jeito! De jeito! Sempre entrega antes da data, galera! Isso aí gastou esse tempo por quê? Porque ele avisou pro cliente, o cliente sabia de tudo, né Pera? Sem tempo determinado! Sem tempo! E eu falo, galera, é igual eu falo, isso aqui é uma coisa diferenciada, né Pera? Claro! É, então tipo assim, veio vários detalhes que cê colocou, igual tipo, olha aqui pra vocês verem galera! Dá uma olhada pra vocês verem! O Pera colocou a caricatura dele aqui, o cara é muito fã do Pera, velho! Eu pirei, velho! Ficou muito massa! Olha os detalhes, galera! Tem tudo desencadinho, né Pera que cê colocou, escapamentozinho! Venda nova! Olha aí pra cê! A Verbs... Zera! Como diz a mim meu, Weber! Weber! Pode ter uma Weber! Olha aí, radiadorzinho top aí! Ficou muito top esse projeto! Isso é um radiador, hein! Pera aí, um projeto desse aqui hoje pra gente fazer, se o cara quiser fazer aí, do início assim, quanto cê acha que o cara vai gastar, Pera? Cara, vou ficar calado! Que essa mão do Pera pega no... Ô, é dessa parte que eu gosto! Eu gosto mesmo, é sério mesmo! Conta aí, velho! Ô, pai! Cê tá doido! É dinheiro! É dinheiro, galera! Cê está vendo aí? Que sonho! É um trem tipo assim, não tem preço, velho! E o cara é feliz e pronto, acabou! Não interessa cê tá andando de corcel! Mas corcel não pega acessório não! Pega! É igual nós mesmo, feio! Galera! Olha aí! Pra vocês verem os detalhes, cara! Tanto ficou top! Os praxoquinhos aqui! Alinhadinho, enfim! Igual meu oi! Olha que modelo! Então, galera! Colocou retrovisorzão aqui, ó! Só pra inglês ver? Só pra daquê jeito! Não enxerga não! Não enxerga não, velho! Olha aí, cara! Ficou muito... A frente! A frente! Massinha! Faz isso, eu tenho que trazer a moranga, né, filho? Pra você dar um talento, né? Que você é ninja! Um chute! Olha lá! Dá uma olhada! Ficou muito massa, velho! Muito massa mesmo! As rodinhas original! Esse remendinho aqui é normal, né, Pé? Pô, esse é o estilo dela, né? Estilo Hatch, né? Isso! Então o que acontece? E aqui tô usando esse motor aí é de quê, Pé? De Opala! De Opala? E ele tá com comando alguma coisa? Comandão! Você tá com dois... Cara, eu não lembro bem qual que... Esse motor é uma caravana, um amigo nosso! E o Fred não bebe, não! Tá faltando uma pinguinha ali dentro, né? Só na semana! Só... Tá doido! Pé, parabéns pelo projeto aí! Igual o Fred também, né, cara? E o Fred agora tá organizando, vai nos eventos! Vocês vão ver esse carro aí nos eventos aí, tá, galera? Muito top! Muito diferente mesmo! É um carro que, tipo assim... Único, né? Na onde que passa, né, Pé? Não, pô, eu não o conheço! Mas e se der uma ferrujinha, Pé? Como é que faz? Você já sabe! Não, aqui, eu pus aqui também, ó! Vem cá, ué! Olha lá, galera! Esse aqui é um trem que eu ia até falar com o... Esse aqui, ó! Olha lá, dá uma hora! Eu deixei aqui por causa do negócio que foi fazer a misturia ali! É um elétrico! Depois vocês olham sobre esse negócio aí, né, Pé? Como é que funciona isso aí? Esse aqui é o seguinte! Você põe ele ali na bateria e aqui na lata, ele isola todinha a lata! Aí ele não enferruja mais e não apodrece o carro! Esse aqui também não precisa enferrujar mais, não precisa! Não, a ferruja ela some, né? É igual sorrisar! Igual sorrisar! Galera, mas é muito top! É um projeto super diferente! É gosto! Às vezes um gosta, outros não gostam! Mas aí pra vocês verem! Tanque é top! Muito, mas muito top mesmo, tá? Então já... Igual eu falo, galera! Já vai deixando o like no vídeo aí! Daquele modelo! Eu vou mostrar! O Pé vai dar uma ida e uma vinda aqui só pra nós ver como é que funciona a nave! Bora, bora! Vai dar um rolê, né, Fico? Senão não vale, né? Você sabe, ó! Olha! Opa! Ó! Vem, irmão! O treino é organizadinho, hein? Filezinho, né, velho? Tem direção de alta, Pé? Ué, eu pus, velho! Você viu, não? Olha! Será que é massinha? Tô precisando colocar na moranga, viu? Você é doido! Olha aí, galera! Pra vocês verem! Esse 10 é bom demais de andar, né? Eu gosto aí! Você é doido! Galera, igual eu falo, Fico! Tem que mostrar um teto! Olha lá! Tá faltando espaço pro homem, Fico! Mas eu gostei mesmo, foi da caricatura do pé aqui, Fico! Ficou nada, Fico! Isso é doido! Mas ficou massinha mesmo, hein, velho! Véi, um projeto desse aí pra fazer na C10, num qualquer caminhonete igual ao C10! E quanto que é pra fazer um projeto? Só da fixa aí! Quatro e meio! Quatro e meio? Olha aí, galera! Só se agendar pra depois de novembro, né? Pô! Pô! Olha aí, tá dando um rolê! É igual eu falo, cara! Isso aqui é um carro pra você andar no final de semana, né, Petr? É! É um rolêzinho, hein? É três marchas, Petr? Três marchas! Nossa! Isso é louco, Fico! Aí ficou bom, ó! Ficou bom, Fico! Ficou bom, Fico! Na Pai de Deus, ó! Ó lá! Ó, demais, Fico! Já vai deixando o like desse vídeo aí, Fico! Que o que nós botam é pra focar! No 12! Não irrita nós não, Fred, que é nosso! Mas mais mesmo! Ficou no 500! Ô, o filé é demais, meu Pé! Parabéns aí! Galera, eu vou deixar o Nuno Pé aí na descrição aí! Se vocês quiserem fazer um projeto aí, só vocês ligarem lá e ligarem aqui e marcar! E aqui tem que ligar, viu? Não adianta ouvir aqui! Ó, vem cá! Vem cá, querido Ó! Vem cá, querido Ó! Vem cá! Que o povo me liga e fala, não! Você podia falar com o Pé lá pra mim e tal! Não sei o que que tem, foi, moço! Vai lá no Ó, moço! Vai lá, moço! Eu gostei bem de nós! Ele é feio, mas eu não mordo não! Fofoca, hein! Olha, fila aí, Pé! Só o outro! Galera, muito top mesmo! Olha pra vocês! Você tá doido! O vídeozão de hoje é esse aí pra vocês, tá? Já deixa o like no vídeo! Tamo junto, Bekei Modelo! É, valeu aí! Eu vou deixar uns vinguem pra vocês aí! Tá, brigadão galera! Tamo junto!